E segundo o site ESPN, o brasileiro Gilbert Buss, o Durinho, tem luta confirmada contra o americano Neil Magny no UFC 283 que acontece aqui em solo brasileiro. É a volta do Ultimate aí para o Brasil. E nesse vídeo eu vou dar a minha opinião daquilo que eu penso sobre esse confronto, se fez bem aí o Durinho em aceitar essa luta. Antes eu só peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. E vamos lá. Curto e grosso, o Durinho fez péssimo negócio em aceitar essa luta. De todas as formas. Primeiro, mediaticamente é uma boa luta. Não, ninguém quer ver o Neil Magny lutar. Não é um cara mediaticamente famoso, não é um cara relevante. E outra, posição do ranking. O Durinho é top 5. O Durinho é o quinto colocado no ranking dos meio médios do UFC. O Neil Magny é o décimo segundo. Não tem vantagem nenhuma. E outra, eu não acho que o Durinho tenha uma luta difícil pela frente. Para mim ele é bem favorito aí. Contra o Neil Magny, tanto a luta rolando em pé, quanto no chão. Ele é muito melhor em todas as áreas. Acredito que ele até vai vencer com facilidade. Porém, zebras acontecem. Imagine se o Durinho perde por décimo segundo do ranking. Para onde vai o brasileiro? Para para pensar. Se ele falta, por exemplo, aí, três vitórias para chegar a uma nova disputa de título, com o Neil Magny vai ter que ser quatro. Ele não conta. Vencer o Neil Magny não leva o Durinho a lugar nenhum. Só que perder leva ele a muito atrás, enquanto que alavanca o Neil Magny até para uma possível disputa de título em caso de mais uma vitória. Ou seja, não vou nem dizer que é alto risco, porque o Neil Magny não é aquele lutador que traz um grande risco para o Durinho. Porém, se perder, perde tudo e se ganhar não ganha nada. É aquela aposta de eu aposto um milhão de dólares meu contra nada teu. Porra, não faz sentido nenhum essa luta, apesar do Durinho ser bastante favorito. Ele vencendo, ele vai estar no ritmo de luta, vai voltar à coluna das vitórias, mas não vai agregar em nada. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber de você. Você concorda comigo ou discorda? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva, se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral se você gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais. Tchau. Tchau.